Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auro e estamos aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez um pouquinho atrasado, desculpa aí, mas é que tá nessa minha vida de serviço. Mas é isso aí galera, eu tava devendo pra vocês aí um vídeo sobre Stan, e a gente veio aqui agora falar de Stan, que é o novo mapa da quarta temporada, né? O primeiro episódio da quarta temporada, a gente vai pra Domain of Stan. Então, sem mais delongas, vamos aqui pra Stan, de um jeito que você já sabe como é que é, vou usar o portal pra gente poder ir pra Stan e eu falar um pouco da Stan. Durante o período desse gameplay que eu vou tá... não gameplay, né? Isso aqui não é um gameplay, seria mais um vídeo explicativo de algumas coisas sobre Stan, algumas coisas que você precisa saber sobre Stan. Então, beleza. A gente já chega aqui, esse aqui é o primeiro local do... esse aqui é o mapa todo, eu tenho o mapa completo, 100%. Você vem pra Shallon Docks. E como é que você chega aqui? Primeiramente, você tem que ter a expansão Path of Fire, e você tem que ter o primeiro episódio da quarta temporada destravado. Mas Alva, como é que eu destravo o primeiro episódio da quarta temporada? Pra você destravar qualquer episódio, se você é uma pessoa nova, você ainda não sabe disso, se você logar na sua conta enquanto os episódios estiverem ao vivo, você vai ganhar o episódio de graça. Caso você não logue no período que os episódios estejam ao vivo, que é mais ou menos um período de um mês e meio, você tem que comprar esse episódio na loja. O episódio, cada episódio custa 200 gemas. Beleza? Então, você tem que ter Path of Fire, e o primeiro episódio da quarta temporada, Daybreak. Primeiro episódio da quarta temporada, Daybreak. Você começa o episódio da quarta temporada, ele eventualmente vai te trazer pra esse local aqui. Beleza. Quais são as conclusões do mapa? Eu não vou falar nada de história, porque eu não vou dar spoiler da história. Mas eu vou falar algumas coisas que eu achei interessante no mapa. Esse mapa é um mapa muito bonito, ele tem uma mistura de montanha, deserto e... Não digo, eu não vou dizer montanha, mas é uma parada meio que rochosa, feita de areia, né? Uma parada no estilo bem deserto mesmo, mas com várias montanhas de areia e tal. Um terreno aqui de água. E a gente tem a parada aqui que é a mais interessante, talvez, que é o Astralarion. Eu vou aqui pra vocês verem como é que funciona o Astralarion. Inclusive, a gente tem um Astralarion aqui. A Astralaria aqui é baseada no Astralarion de Guild Wars. Isso aqui era uma parada do Guild Wars 1 também, que veio pro Guild Wars 2. E a gente tem uma mecânica aqui bem interessante, que é... Você consegue ver meteoros caindo do Astralarion. Aqui do Astralarion você consegue ver os meteoros aqui, ó. A gente consegue ver ali uma... Uma barreira feita pelo Palawa Joko. Não foi feita por ele, né? Ele que mandou os outros fazerem. Mas é uma barreira feita pelo Palawa Joko, né? Dividindo esse território dos outros lados de Stan aqui. E a gente tem uma outra mecânica aqui que eu tava falando. Que caem os meteoros aqui do céu e você tem que coletar. Você conversa com um desses NPCs aqui embaixo. E ele te dá meio que uma quest pra você fazer isso. Então a gente tem várias coisas pra gente fazer aqui. A gente tem esses mapas, esses Heart Events aqui. Que a gente pode completar todo dia. O que eu garanto aí que geral não gosta. O pessoal veterano não gosta disso. A gente tem os pontos de interesse. Que são bem interessantes. As estruturas bem interessantes. A gente tem vistas aqui maravilhosas. E a gente tem três waypoints no mapa. Que são bem distribuídos, né? Então, um aqui. Outro aqui. E outro aqui. E acredito eu que a parte que vocês queriam que eu falasse aqui é a parte do farm. Porque muita gente aí já sabe o que eu já tenho comentado. A gente tem três métodos meio que... Métodos meio que meta. Pra farmar gold no jogo. A gente tem um método que tá disponível pra todas as pessoas. Que tem esse ponto. Seja você uma pessoa de conta gratuita ou não. Que é Silver Wastes. A gente tem Lake Doric. Que é o farm de couro. Que você precisa ter a primeira expansão. Heart of Thorns. E você precisa ter o episódio quatro. Head of the Snake. E a gente tem... Esse aqui que é o Stan. Domain of Stan. A gente tem o Paladawan. E a gente tem Mordom Crescent Great Hall. Como é que funciona? O Paladawan. Ele começa aqui. Nesse local que eu vou marcar no mapa. Ele vai com uma corrente de eventos. É um meta-evento. É uma corrente de eventos que você vai fazer aqui. Você vai terminar aqui na arena. Depois de um tempo. Eles vão fazer um assalto. A... O Mordom Crescent Great Hall. Que é basicamente uma corrente de eventos também. Só que muito menor. Em muito menor escala do que o Paladawan. Vai estar passando gameplay aí no background. E a coisa mais interessante para vocês aí nesse farm seriam as peças de equipamento não identificado que você dropa fazendo esses eventos. Porque cada peça de equipamento não identificado é uma chance de você dropar alguma coisa boa. E se você tiver o Karmic Retribution. Eu vou para o primeiro waypoint do jogo aqui para eu mostrar para vocês. Se você tiver destravado o Karmic Retribution. Você ganha karma ainda de cada mob que você mata. Dentro do mapa. É uma mecânica aí que a galera já deve conhecer. Quem faz... Os outros farms da terceira temporada. Então eu vou voltar do gameplay para a minha tela aqui. E a gente vê aqui que a gente tem Karmic Retribution e Stunning Empowerment. Karmic Retribution. Você vai gastar a moeda dessa quarta temporada que é Volatile Magic. Mais um gold para o primeiro. Mais cinco gold para o segundo. Se eu não me engano eu posso estar errado. Mais quinze gold para o terceiro. Você pode destacar esse buff aqui três vezes. Eu estou no segundo. Para mim esse aqui eu vou destravar o terceiro quando tiver a quantidade necessária. E a gente tem o Stunning Empowerment. Que você permanentemente ganha dez por cento de bônus de XP. Enquanto você estiver fazendo missões nesse mapa. Beleza? Você pode destacar aqui três vezes. De dez vai para cinco. De dez vai para quinze. E o caralho é quatro. E a gente tem um outro método de fazer gold. Que é pegar e comprar esse Trophy Shipment. Aqui. Você pega e compra esse Trophy Shipment. Com o que? Usando Volatile Magic e usando gold. Então aqui você gasta um gold para fazer. Mas o retorno geralmente é uma vez e meia. Assim. A três vezes. No mínimo aqui você vai recuperar o que você fez. Então. Esse Trophy Shipment aqui. Você vai. Você vai dropar. Esses materiais. T5, T6, etc. Então. Esse é um jeito de farmar. Eu vou. Enquanto eu vou estar falando aqui as coisas. Eu vou dropar mais uma vez. Vou deixar mais uma vez na tela aí o gameplay. Né. E esse jogo. Essa parte aqui. Eu não vou falar da história. Mas eu vou falar um pouco. De como que Stan. O que que Stan é para a história. Esse local aqui. Palada One. Não era. Palada One. Isso aqui foi uma parada conquistada por Palada One. E antigamente isso aqui. Se você for logar no Guild Wars Zone. Por exemplo. Você vai ver que isso aqui. É um local. Que a galera fala que é Spawnadam. É um local bastante frequentado com play até hoje. Então. É um. Assim. Foi meio que um. Um alívio. Voltar para esse lugar. E saber o que que ia acontecer nesse local. Mas assim. As minhas conclusões desse mapa. Tirando a história. Eu gostei bastante de. De pegar e. Explorar esse mapa. Até porque ele não é tão grande. Ele é bem fácil de você conseguir. 100%. As masteries dele também são bem fáceis de você conseguir. Inclusive. Falando em mastery. A gente tem algumas collections aqui. Para derrotar alguns champions. Naquele sistema de bounty. Aquele sistema de bounty. Que a gente foi apresentado. Em Path of Fire. Se estendeu para esse mapa aqui. Então a gente tem. Cinco bounties. Novas nesse mapa. Que você pode fazer. Aí para você ganhar. Um ponto de. Ativement. É pouco. Mas você continua ganhando o seu loot. E você continua ganhando. Os seus elegem mosaics. Quando você derrotar. Os legendaries. Então. Galera. Se você quiser farmar. Você só tiver a expansão. Path of Fire. Você tem. Três métodos. De você entrar nesse mapa. Você tem. O primeiro método. Que é fazer na história. Né. E inclusive. Esses três métodos. Você tem que ter. Aquilo que eu te falei. Que é. A expansão. Path of Fire. E o episódio. O primeiro episódio. Da quarta temporada. Então. A primeira maneira é. Você entra com história. A segunda maneira é. Você teleporta para algum amigo. Usando o TP to Friend. Teleport to Friend. E a terceira. Que eu acho que é a mais interessante. De todas. Né. Essa terceira. É meio complicada. Porque você só consegue. Destravar essa terceira. Se você já tiver vindo. Uma vez. Para cá. A terceira é. Você compra. O Stump Portal Scroll. Desse NPC. Vale a pena lembrar galera. Que essa Volatile Magic. Você só consegue. É. Você só consegue. Pegar essa Volatile Magic. Se você tiver treinado. A Mastery. Crystal Champion. Volatile Magic Resonance. Né. Que basicamente. Te diz o seguinte. A Rine. Te deu. A Rine. Te deu de presente. A habilidade. De. Você. Pegar. A Volatile Magic. O que. Se você não tivesse. Essa habilidade. Por você ser um Champion. E você ser meio que. Um protetor da Rine. É. Você. Meio que iria se fuder. Né. Ela iria fazer dano em você. Se você não tivesse. Essa proteção. Que a Rine. Te deu. Ela te deu. O Knowledge. Ela te deu. O conhecimento. De como fazer. Pra. Pra poder. Você poder pegar. A Volatile Magic. Então assim galera. É. Você não gasta. Bastante XP. Pra você pegar. A Volatile Magic. Você gasta. Dois pontos de Mastery. E. Acredito. Que se você fizer. O Palada One. Né. Uma coisa que eu sempre. Recomendo vocês a fazerem. Na hora que vocês forem. Farmar de algum jeito. É olhar. Se no mapa. Tem algum comando. É fazendo alguma coisa. Tá vendo ó. Rats. Stun Farm. Eles tem vários ó. Tem Palada One aqui. Bounty. Então assim. Todas essas três maneiras. Você consegue fazer XP. Fácil. Então assim galera. Entra no mapa. Descobre o que você gosta do mapa. Se você quiser farmar material. Pra sua lendária. Ou pra vender. Faz aí. Esses dois eventos. Palada One. E o Modern Crescent. E o Modern Crescent. E o Great Hall. Eles vão estar. Disponíveis. Pra você fazer. No menu aqui. Do LFG. Que é uma ferramenta. Muito boa. Pra ser utilizada. Então ele vai estar aqui. Em Domain à Vista. Do mais. Eu queria avisar vocês. Uma seguinte coisa. Esse vídeo. Tá indo ao ar. Na sexta-feira. E. É o seguinte galera. Nessa sexta-feira. Que tá indo ao ar o vídeo. Se você estiver assistindo. Na sexta-feira. É. Eu vou fazer uma live. As. Basicamente. Às oito horas da noite. Se eu não me engano. De Subnautica. Porque eu tô querendo jogar o jogo. E. Joguei uma vez. E tal. Peguei o conhecimento ali. Peguei algumas dicas. Com algumas pessoas. E vou voltar a fazer o jogo. A minha intenção. É. Ir jogando o jogo. Em transmissão ao vivo. Então. Se você tiver. Dica lá. Contanto que você não dê. Spoiler da história. Se você saiba a história. Mas não dê spoiler da história. Tá tranquilo pra mim. Se me der dica. De como construir as paradas. Como achar as coisas. Contanto que não me dê spoiler. Tá tranquilo. Spoiler. Equals. Ban. É isso aí. Spoiler. É ban. Ban do chat. Mas então. E a segunda é. Nessa mesma sexta-feira. De sexta pra sábado. Como sempre. Como eu sempre falo com a galera. Tem o reset do WVW. Então. É. Eu sempre faço transmissões ao vivo. Até porque a galera da Folk. A gente sempre costuma fazer o reset. Dentro do WVW. O horário do reset do WVW. É. Meia noite. De sexta pra sábado. Então. É. Eu tô convidando vocês aí. Pra aparecer. Na minha transmissão de oito horas. Que provavelmente vai. Eu devo começar lá. Pra sete e cinquenta. Ou oito horas da noite. E deve ir até as dez e quinze. Por exemplo. Aí depois das dez e quinze. Eu vou tirar um tempo. Pra eu poder. É. Fazer uns exercícios. Comer alguma coisa. É. Tomar uma água. Alguma coisa assim. Pra eu poder me preparar. E pegar o energético. É lógico. Pra meia noite. Fazer a transmissão do WVW. Então. Duas transmissões aí. Perto. Perto. Uma da outra. E outra coisa aí. Se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Porque ajuda. Pra caramba. A gente tá com a meta aí. Eu tô com a meta de fazer. É. Subir os inscritos. Né. A galera tá até. Tava até zoando. No Discord. Lá. Fazer uma live de vinte e quatro horas. Na hora que chegar os cem mil inscritos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. De inscrito em inscrito. A gente chega lá. Ou não também. Mas é isso aí. Deixa aquele like ali. Aquele favorito. Compartilha com os amigos. E é isso aí. Eu vejo vocês na próxima live. Que vai acontecer hoje. No lançamento desse vídeo. Ou no próximo vídeo. Eu sou o Auro mais uma vez. E até a próxima galera. Fui.